Consagrar a imagem da Pombagira Eu perdi a conta de quantas vezes as pessoas pedem pra que eu mostre aqui como consagrar esse tipo de imagem Eu tô com a imagem aqui, olha, de Pombagira Tá censuradinha aqui, essa daqui fica com os seios à mostra Aí eu coloquei o papelzinho pra rede social Não me atrapalhar na gravação, tá? Você não precisa fazer isso na sua imagem Então, essa daqui é a imagem de Pombagira que eu vou consagrar agora Essa daqui é uma imagem da Pombagira Sete Saias Mas eu quero falar algumas coisas antes O que tá escrito aqui embaixo, o nome da Pombagira Não tem muita importância de fato pra entidade Você pode utilizar a imagem que você achar mais bonita Comprar aquela imagem e se você quiser tapar o nome que tá aparecendo Colocar o nome da sua entidade, não tem problema O ideal é que você se identifique com aquela imagem Você goste dela e ela te chame a atenção Aí vai ser bem melhor pra você fazer essa consagração Outra coisa que você vai precisar, olha, de rosa vermelha Eu vou utilizar essa daqui que já tá seca Mas você pode utilizar uma rosa fresca, tá? E não vai utilizar as partes verdes da rosa Você vai utilizar só as pétalas dela pra fazer essa consagração Aqui também a gente vai utilizar este alguidar É um alguidar normal, a gente utiliza ele em casa Pra várias finalidades, várias ritualísticas Então eu vou utilizar aqui também pra consagrar essa imagem Essa pedra aqui é um otá de emanjá Eu peguei lá na praia mesmo E aí eu vou utilizar pra ele dar sustentação à pedra Já que a parte de baixo aqui da imagem Ela é a parte que tá menos protegida, né? Então acaba que ela vai absorvendo um pouco desse líquido Então pra preservar a imagem A gente não vai deixar ela com um contato direto no fundo do recipiente Observações Não utilize um recipiente de plástico, tá? Tem que ser de barro ou de vidro Não pode ser de plástico O plástico vai isolar a imagem ali dentro E a gente tá colocando a xé ali Ele tem que ter por onde percorrer pra alcançar a imagem Então não é legal Principalmente de Exu e Pombagira Já que são entidades telúricas Eles precisam de ter contato com a terra Com o chão Com algo que esteja tocando literalmente no chão Aqui eu tenho uma champanhe rosé Não importa a marca Por isso que eu coloquei já na taça Pra ninguém ficar Ah, tem que ser daquela marca Não, esquece isso Pode ser a que o seu coração tiver condições de comprar Ou a que você sentir vontade Não tem problema Pérola, mas aí eu vou usar só isso daqui E o restante da garrafa Minha filha, se você quiser Você pode colocar a garrafa inteira Eu não vejo necessidade Mas pode colocar a garrafa inteira se você quiser Se não quiser Você pode tampar essa garrafa Deixar na geladeira E aí quando você for fazer outros rituais Também destinados a Pombagira Utiliza essa champanhe Mas tem uma coisa Não dá pra ofertar pra entidade Essa champanhe guardada Porque ela perde o gás E aí não fica legal Então você pode usar pra rituais Não pra consulta da entidade Vou utilizar a minha queridíssima vela Hoje a vela tá branca Porque a crise tá feia, né gente? Então as minhas velas vermelhas acabaram Falei assim, eu não vou ir lá comprar Vou utilizar uma branca Porque branca carrega todas as energias Por isso que ela serve pra todos os tipos de finalidade A única diferença é Que a pessoa que tá executando ritual Ela tem que mentalizar Que é pra Pombagira Pra que irradie essa energia Pra que essa energia seja a que vai predominar Aqui nessa ritualística Mas você aí na sua casa Pode utilizar a vela vermelha Se você tem essa dificuldade E aqui, gente Uma canequinha de ferro mesmo Normal, alumínio O que seja, não importa qual material É da minha cozinha mesmo, tá? A cozinha Segundo a bruxaria Pra quem não sabe Eu também sou bruxa, né? Pra variar Então a bruxaria ensina Que a cozinha é o local Onde a bruxa faz os seus feitiços Portanto também, né? Dentro da Umbanda A gente tem muitas questões Essa de preparo de alimentos Pra ofertar a entidade Ao orixá Pra criar essa conexão Então a cozinha é o lugar Onde tem mais axé Por isso, não tem nenhum problema Você tá utilizando Este objeto da sua cozinha Pra tá preparando Os elementos pra consagração Que você vai fazer Você tem que pensar Que esse elemento Ele tá carregado de axé Justamente pelo fato De ele ser utilizado dia a dia Pra preparar o alimento E alimento é vida E a gente sabe, né? Que axé Nada mais, nada menos É do que vida Movimentação Energia Então não tem problema Se você quiser Ter um específico Só pra isso Não tem problema nenhum, tá? Mas Aqui a gente Utiliza esse mesmo Então, ó Chega aí, cameraman Aqui Essa pedra Eu posicionei ela De uma maneira Pra que a imagem Não fique bamba Olha, então Eu vou colocar a imagem Sobre a pedra Dentro do alguidar Pra gente não fazer bagunça E já vou deixar Preparada assim Dessa maneira A vela Eu também vou deixar ela aproximada Eu gosto de colocar A frente Quando eu vou fazer Essa consagração Tô aqui Com a minha roupa branca Com a minha guia Na verdade Essa aqui é a minha guia de proteção Essa é uma guia a mais Que eu ganhei de presente E você vai fazer Algo bem simples Então, como eu falei Você vai ter que usar As pétalas, né? Então a gente vai Colocar as pétalas Da rosa vermelha Dentro Do recipiente Eu vou tirar Porque eu não gosto Quando elas ficam presas Uma nas outras Então eu vou Separar elas direitinho Lembrando Se você quiser Você pode Utilizar Uma rosa Fresca Aqui eu tô Aproveitando Essa daqui Que eu tenho em casa Pra poder mostrar Pra vocês Mas fica muito mais Bonito, né? Com uma rosa fresca Ok Coloquei tudo aqui O que que eu vou fazer Agora, né? Então daí você vai Colocar água Até cobrir Essas pétalas Não precisa ser Muita água, tá? Um O tanto suficiente Pra você poder Banhar a imagem E aí E aí Vamos levar ao fogo Então Agora você vai Deixar levantar A fervura Só quando começar A aparecer As primeiras bolinhas Não precisa ficar Fervendo lá E cozinhando A folha A erva Você vai esperar Só levantar a fervura Assim que levantar a fervura Já apaga Do fogo E aguarda Tô aqui Com uma rosa Fervida E ó Dica de milhões Algumas imagens A serra, né? Me ajudando na gravação Mas ó Algumas imagens Elas têm Bolhas de ar dentro E aí O que que acontece? Quando a gente joga Essa água Fervida O ar expande E a imagem estoura Então O que que você tem que fazer? Aguardar Esfriar Como aqui eu tô gravando Não dá pra eu aguardar Esfriar O que eu vou fazer? Eu vou colocar água gelada Aqui Deixei então A água esfriar Tá? Um tanto que dê Pra colocar o meu dedo Sem eu me queimar Ó Tô aguentando Ficar com a mão na água Lembrando Pra imagina estourar Você não perder a sua imagem Aí depois não disse Que eu não avisei não Ó Champanhe Vou colocar aqui também Nessa mistura E aí gente Você mentaliza A pombageira Agora Quando a gente começar A consagração Você vai estar em mente Pensando Na pombageira Pérola O que que eu penso? Não consigo pensar Imagina a cor vermelha Imagina uma rosa vermelha Imagina um perfume Me sente um perfume Lembra de um perfume exalando no ar Pensa numa mulher Que você sente Que é uma mulher empoderada Uma mulher Que é um exemplo De feminilidade Mentaliza em mulheres Poderosas Mas o que que a gente faz E aí a gente cria a energia Através do fogo Que é luz Criação Geração A chama é alimentadora E aí você evoca E aí você evoca ela Laro e pombogira Pombogira é mojba Laro e pombogira Pombogira é mojba Laro e pombogira Pombogira é mojba Eu tô fazendo a saudação aqui Diferente pra você ver Mas a gente faz normalmente assim Mostra aqui Assim Ali fica difícil de mostrar direito Mas é assim a saudação Pra pombogira Três vezes E aí você tá Nesse momento Você tá evocando pombagira Você pode fazer várias coisas Você pode cantar um ponto Quando passar Na porta do cemitério Moço Não se esqueça De olhar pra trás Você vai ver Uma moça vestida de negro moço Ela é Maria, Maria 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 Laro e pombogira Pombogira é mojba Tá fazendo barulho aqui no celular Acho que a pombagira tá vindo Velozaparela Mas olha Brincadeiras à parte Gente Aqui Eu Que já tenho conhecimento Da energia de pombagira Eu já senti a vibração De pombagira Então eu sei que ela está Aqui presente agora Aí Conversa com ela Minha senhora Eu te oferto Nesse momento Essa imagem Pra que nela Fique agregado Todo o seu axé Pra que através Dessa imagem Eu tenha como Me comunicar visualmente E assim Estabelecer De uma forma Mais rápida De uma forma Mais ampla Essa comunicação Em algum momento De necessidade Pra que quando Eu firme a senhora Nesta imagem Eu possa estar Aqui Trazendo a representatividade Do seu axé E fazendo assim Uma louvação A senhora Em forma de agradecimento Em forma de energia E axé Expansão Dessa energia Pra minha casa Pra minha família E pra que eu tenha Uma ligação Mais intensa E mais forte Com a senhora Isso É pra uma imagem Dentro de casa No terreiro É diferente A gente faz Uma consagração Diferente Outros pedidos Aqui é uma questão Mais particular Essa imagem Qual vai ser A finalidade dela? Criar uma conexão Entre você E a sua pombagira E a partir de agora Essa imagem É o que a gente diz Sacra Por que? Ela não é uma imagem Que você vai poder pegar E enfiar dentro Do guarda roupa Você não vai poder pegar E jogar essa imagem lá Agora Toda semana O que você vai fazer? Você vai firmar Uma vela Pra pombagira Na frente Dessa imagem E vai manter Isso Pra você Criar E reestabelecer E renovar Semanalmente Essa conexão Pode pegar Uma taça de champanhe E colocar Do lado da imagem? Pode Pode pegar E colocar Um perfume Do lado E pedir Olha minha senhora Deixa eu achar Nesse perfume Pra que quando eu passe Ele eu consiga Caminhos abertos Em determinada questão Da minha vida Pode Você vai ter Na sua casa Uma imagem Que vai ser A própria Pombagira A energia Dela O ponto De acesso Dela Então gente Agora Depois de tudo isso Você vai Esperar A vela Acabar Quando a vela Acabar Você vai Colocar Essa imagem No seu altar Não No seu altar De direita Numa área Reservada Na sua casa Pra colocar A imagem De chu e pombagira Que seria a tronqueira Algo equivalente A tronqueira A que a gente Recomenda Do lado de fora De casa Então Vai deixar Essa imagem lá Pérola Vou me mudar Preciso transportar Vai enrolar Essa imagem Num pano Preto Ou vermelho Com cuidado Vai colocar Dentro de algum lugar Pra proteger Quando chegar Em outro lugar Você vai Firmar ela Lá no local Onde você Designar Pra ser a sua Nova tronqueira Tá certo? Então Resumão Semanalmente Renova Coisas legais De se fazer Banho do sol De meio dia Banho da lua Cheia A meia noite São energias Favoráveis Pra essa entidade Outra questão O que que eu faço Agora com isso daqui Depois que a vela Acabar Você vai jogar As pétalas Num jardim Num quintal Se não tiver como Joga no lixo mesmo E a água Ralo Torneira Com água corrente Correndo Pra levar embora Beleza? Nesse tipo de ritual Pode ser feito assim Existem rituais Que não dá pra fazer assim E aí? Como que você faz Aí na sua casa? Deixa nos comentários Se você não sabia Que era assim Deixa aqui nos comentários Pra eu saber Quantas pessoas A gente conseguiu Atingir com esse vídeo Muito axé Até o próximo vídeo De não esquecer de escanear Meus QR codes Entrar nas minhas comunidades Do Telegram e no Discord E também De entrar em contato comigo Através do site No e-mail Axé Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau